Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o investimento pelo Banco Inter. Vou acessar o aplicativo e mostrar para vocês a novidade de aplicativos em investimentos do Banco Inter. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Com o seu aplicativo de celular logado, você vai clicar aí em investimentos, tá bom? Você vai clicar em quero investir, então você vai escolher aí entre poupança, CDB, LCI e LCA E aí tem a partir de R$100,00, então você pode observar aí que o Inter lhe paga baseado ao tempo Quanto maior tempo você deixar o investimento, maior é a sua rentabilidade com o banco, tá bom? Aí você tem lá o CRI e o CRA, Renda Fixa, tá? Aí o valor mínimo que o Inter está pedindo aí é R$5.000,00 de investimento, tá bom? É isento de imposto de renda também E tem aí o Dibentures, né? Que tem aí investimentos a partir de R$10.000,00, é o mínimo na verdade E aí tem investimentos aí, o Dibentures, que é investimento também isento do imposto de renda, tá bom? E aí está pagando aí R$4.800,00, aí você vai escolher qual que você quer aí O máximo que ele está pagando aí é R$5.60,00 ao ano IPCA mais R$5.60,00 ao ano Vamos tentar escolher esse daqui de R$10.000,00, você vai clicar aí em cima, né? Prazo R$4.364,00 dias IPCA mais R$5.60,00 ao ano Investimento mínimo R$10.000,00 Vencimento R$15.000,00 de dezembro de 2030, tá bom? É liquidez do vencimento E aí você coloca o valor, né? De R$10.000,00 ou mais Vou colocar R$20.000,00 aqui pra testar E vou clicar em investir, tá? Eu clicando em investir vai aparecer Pra mim escolher a senha do Mastercard Do cartão ou por SMS E assim, eu fazendo isso Já fico com o meu investimento pronto aí, tá certo? Vamos supor que eu não quero fazer um Dibentures Eu quero clicar então Então eu tenho lá também R$10.000,00 ou R$5.000,00 Vou clicar nesse R$5.603,00 do CDI, tá? E vou colocar aqui também Tem que ser múltiplo de R$1.010,00 e R$63.000,00 Então eu vou colocar aqui R$3.000,00 Vou colocar aqui R$6.000,00, tá bom? Vai aparecer o valor que eu posso depositar aqui Que é R$5.000,00 e R$3.15,00 Se eu clicar em investir Vai aparecer também a opção SMS Ou senha da Mastercard E aí eu escolho qual eu quero, tá? Vamos supor que eu desisto também do RCI E vou pra LCA Então eu clico em LCA Posso colocar o valor mínimo de R$100,00 Vou escolher aqui A partir de R$100,00 Vou colocar esse R$1.080,00 A partir de 98% Do CDI, tá? Então eles estão pagando aqui Vai carregar Vai aparecer 98% do CDI Vencimento 17 de 12 de 2021 Isento de imposto de renda também Clicar em investir Como o valor é baixo Automático já vai ser aplicado, tá? Então eu só estou simulando pra vocês verem como funciona E se eu sou uma pessoa mais conservadora Que eu tenho medo de arriscar Eu vou na poupança aqui Que está dando 0,38% Se eu não me engano Qualquer valor no Banco Inter Já é possível aplicar na poupança Então você observa aí que eu apliquei 0,57 centavos Na poupança Aí aparece esse comprovante aí que vocês estão vendo Tá? E se eu for investimentos Vai aparecer pra mim Meus investimentos Gente, então vocês viram como que é fácil Fazer investimentos Pelo aplicativo do Banco Inter? É muito fácil Muito rápido Tranquilo Você pode escolher Tirar Colocar de novo Só você não colocar na senha E não aplicando de forma errada Se você fizer tudo direitinho Analisar antes Acompanhar em qual fundo que você vai aplicar Quem tem um pouco de medo De investir em renda variável Então eu sugiro a vocês a renda fixa LCI, LCA, CDB, Tesouro Direto Poupança São fundos que te dão rentabilidade Lógico, cada um tem uma rentabilidade melhor que a outra Por exemplo, a poupança Ela perde pra todos Depois tem CDB Tem aí a LCI, LCA CRI, CRA São fundos que em sua grande maioria Não pagam imposto de renda Aí vocês viram que não pagam imposto de renda Então vocês tem que saber direitinho Em qual que você quer aplicar Você escolheu qual vai aplicar Qual que vai me dar mais receita É a poupança É o Tesouro Direto É o CDB É uma LCI É CRI É um Deventure Qual que vai me dar mais Aí eu escolhi Eu aplico E aí você deixa o dinheirinho lá Rendendo Correndo os jurinhos aí E quem sabe lá na frente Tá um montão pra você Não é verdade? É assim que você aplica É assim que você começa a aprender A fazer aplicações Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Diferente aos investimentos do Banco Inter Vamos para os abraços então Hoje o abraço vai pra galera de Rondônia Um grande abraço pra todos vocês O pessoal de Manaus Abraço pra todos vocês também O pessoal aí do Piauí Um grande abraço pra todos vocês também O pessoal de Olinda Um grande abraço pra todos vocês A galera do Mato Grosso E Mato Grosso do Sul Um grande abraço pra todos vocês Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus